Olá pessoal, eu sou o chefe Bruno Mencassi e vim aqui mostrar para vocês o Pré-Mescla Sonho. A gente vai fazer uma receita de orelha de gato e você vai poder acompanhar passo a passo. É um produto que vai ser frito, mas ele também pode ser assado e ele te dá essa flexibilidade para você poder congelar. O principal no final é a fritura. A gente vai fazer com o nosso produto Cooking Fry para ter um resultado final excelente. Vamos seguir a receita? Bom pessoal, então eu vou colocar aqui o Pré-Mescla Sonhos. Fermento. Começo a misturar o produto, a velocidade baixa. Ovo. E água. Bom pessoal, chegamos no ponto da massa, tá? Agora é só tirar aqui da batedeira, colocar na bancada e deixar essa massa descansar por 10 minutos. É bom sempre cobrir para não formar casca. 10 minutinhos descansados é só dar o formato. Bom pessoal, massa descansada. Agora eu vou abrir ela e modelar a orelha de gato. E agora eu vou abrir ela e modelar a orelha de gato. E aí 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 Bom, pessoal, o processo agora de modelagem é simples, tá? A gente vai usar uma régua para marcar a espessura dele, tá? Depois que eu faço esse corte, eu faço o corte do retângulo, tá? Faço esse formato retangular. Após isso, eu faço uma incisão bem no meio da massa. Não posso atravessar a incisão toda. Preciso deixar uma bordinha, tá? Como essa. Aí eu vou dar o giro na massa. Então eu vou jogar para dentro. Girei uma vez. Girei mais uma. E já tá. Tá feito, pessoal. Agora é só levar para fermentar um pouquinho e a gente já vai seguir com a fritura. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fritar a nossa orelha de gato, tá bom? Aqui já tá a cooking fry e a orelha de gato já tá no ponto ideal. A gente coloca aqui na escomadeira, para não correr nenhum risco. Bom, pessoal, a cooking fry é ideal para frituras em imersão e perfeita para fritar aqui nossa orelhinha de gato, tá? Ela contém óleo de algodão, dando maior resistência, maior durabilidade para as nossas frituras. E possui também um sabor neutro, que vai fazer com que o teu produto final não tenha nenhum gosto, nenhuma interferência do óleo, tá bem? Além de deixar uma casca bem crocante e um produto final vindo. Bom, lembrando que a temperatura da fritura, aqui nesse caso, é 160 graus. Ela vai cozinhar aqui no fogo, tá? Então a gente não pode ter uma temperatura muito alta, porque senão ele vai fritar por fora e vai ficar cru no meio. O ideal aqui é a gente manter uma temperatura baixa e ir virando o nosso produto, tá bom? Bom, pessoal, a nossa cooking fry é ideal para esse tipo de fritura. Frituras por imersão. Além de ser ideal para fritar doces também, por ela não deixar nenhum resíduo de sabor. Pessoal, tá pronto. Orelha de gato frita, tá? Por mais que ela tenha fritado aqui a 160 graus, se você olhar bem, você vai reparar que ela tá sequinha. Ela não absorveu gordura. Essa é a vantagem da nossa cooking fry, tá? Ela é realmente uma gordura que traz um diferencial para o seu produto final, tá bom? Retirei o excesso de gordura. Passo aqui no açúcar e canel. E tá feito. Agora é só montar aqui e apresentar. Tchau. 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 Tchau.